Jesus Pobrezinho Os céus estrelados, fugentes de cruz Visitam o negro divino Jesus Desejo ao teu lado viver, meu Senhor Amar-te e servir-te, Jesus salvador Os teus pequeninos vêm sempre guardar Fazendo-nos todos contigo um coração Oh, fica comigo, meu bom salvador Preservem bondade teus filhos no amor E todas as crianças a bênção tem dar Que possam nos céus com os anjos cantar Ah, 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 ah Amém. Os céus estrelados, fugentes de luz, visitam o meigo, divino Jesus. Amado Jesus, amado Jesus. Amado Jesus, dizendo Jesus, dizendo Jesus.